Oi pessoalinha. Oi. Eu tô vendo que você ainda não tá pronta para a nossa festa fantasia. Tudo bem, eu também ainda não terminei, mas eu posso te ajudar a terminar primeiro. Não, sem problema nenhum, falta pouca coisa. Tá, mas primeiro você tem que me dizer qual vai ser a sua fantasia. Oi. Ah, entendi. Eu sei exatamente como te arrumar. Tá bom. Deixa eu... Você quer saber a minha também? Vem aqui. Tá. Então, deixa eu ver aqui na sua pele. Você já limpou? Não, tudo bem. Eu tenho algumas coisas aqui pra gente poder começar. Você tá animada pra festa? Eu também. Apesar de que eu tenho certeza que eu vou voltar cedo. Muito cedo. Eu sinto sono muito rápido. Então, é. Vai chegar uma hora onde você não vai me ver porra. Certo. Então, eu vou dar só uma limpadinha pra maquiagem ficar bem bonita em você. Eu gosto bastante dessa época do ano. Quando vai chegando o finalzinho. E é a melhor época, você não acha? parece que tudo vai ficando mais mágico. Prontinho. A gente vai começar então com os seus olhos. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Então, eu vou passar um pouquinho de corretivo nas suas pálpebras. Então, eu fiz CAT. Eu vou passar um pouquinho de corretivo nas suas pálpebras. E agora eu vou te mostrar essa paleta que eu gosto muito que tem os tons necessários para a sua fantasia. Eu lembro que qual foi o ano que você foi um zumbi? Eu acho que agora você fez um upgrade, essas são as cores. Eu vou te mostrar essa aqui. Essa aqui é bem pigmentada e tem um brilhinho tão bonito. Agora, essa aqui do meio. Deixa eu ver se não chegou. Qual você acha que combina mais com a sua fantasia? Eu concordo. Então, a gente vai usar bastante desse brilho, porque essa sua fantasia, meu bem, vai ficar incrível. Primeiro eu vou pegar esse tom mais clarinho aqui. E vou passar pelo seu concaval. Mais um pouquinho. Agora, do outro lado, da mesma forma. Marca bem o seu concaval. Olha para mim. Mais um pouquinho. Ficou um pouco diferente. Agora sim. Então, com a pontinha do meu dedo, eu vou usar a cor que a gente escolheu para aplicar aqui. Tá bom? Fecha, 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 fecha. Aí a gente vai testando a intensidade. Do outro lado. E o que você acha? Acha que precisa ficar um pouco mais forte? Ou tá bom desse jeito? Mais um pouquinho. Eu concordo. Então, vai também. Tá ficando perfeito. Isso prova que nem toda fantasia tem que ser assustadora, né? Mais um pouquinho. Ótimo. E aqui embaixo, eu vou acrescentar desse mesmo tom de rosa aqui assim. A sua maquiagem fica bem completa. Isso. Muito bem. Esse lápis aqui, ele é em live. Combina bem com a vibe, né? Eu vou botar ele aqui, tá? Pronto. Esse tamanho aqui é o suficiente. Então, olha aqui para mim, tá? Para o meu nariz. E eu vou só puxar um pouquinho. Do outro lado. Continua olhando para o meu nariz. Respira fundo. Mais um pouquinho. bem fino, né? Eu acho que fica bom desse jeito. Tá ótimo. Muito bem. Aqui agora, vou pentear um pouquinho as sobrancelhas. Estão muito bem feitas. Estão muito bem feitas. Não se preocupa que esse gel aqui, ele não vai, sabe, deixar tão para cima. Apesar de que eu acho bonita. Mas a gente quer só ressaltar. Do outro lado. Isso. Deixando bem arrumada. Do jeito que você gosta. Tá ótimo, sim. Agora, vou passar a máscara de cílios. Mas antes do temido correx. Para deixar bem encovado. Segura aí um pouquinho, tá? Do outro lado. E sei que é meio agoniante, né? Pronto. Vou usar essa máscara de cílios aqui. Pronto. Olha um pouquinho para baixo. Assim, tá bom? Um pouquinho para baixo. Assim, tá bom? Um pouquinho para baixo. Agora embaixo eu vou só dar um toque. Já deu um tchau muito bonito. Eu amei. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Acho que é isso. A gente já pode ir para a sua pele. Eu vou usar esse primer aqui, tá? Só para minimizar os seus poros. Um pouquinho? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho? E de base da minha favorita, inclusive essa aqui tá novinha e eu ainda não usei, acabou de chegar. Vou usar primeiro você. Não precisa passar muito, né? Se quer algo bem leve, tem um tempo, tudo bem então. Vamos lá. O que eu mais gosto dessa base é como ela deixa um efeito tão bonito na pele, sabe? Eu tô usando ela, o resto da outra. Eu gosto muito do efeito. Muito, muito mesmo. É a melhor base nacional pra mim. Ótimo. Agora o corretivo em áreas estratégicas. Eu sei, a gente tem que acelerar um pouco porque você tá atrasada. A gente tá atrasada. Assim tá ótimo. Eu não tenho contorno. Então a gente vai partir pro blush. Que esse aí embaixo, tá? Ele é vermelho. Então ele vai deixar um efeito bem strawberry makeup, sabe? Você vai gostar muito. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Da nariz. Um pouquinho aqui. E eu vou espelhar com o pincel. A nariz. Um pouquinho aqui. Mariz, mariz, mariz. O outro lado. Ok, tá ótimo, agora muito, muito iluminador, isso aqui é o meu favorito, eu vou passar Vai aqui ó, o seu lado, o nosso nariz, o seu nariz, o seu nariz Nas bochechas, bochechas, bochechas. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Opa, aqui. Isso. Esse aqui vai ser o seu glóteo. Com muito brilho, 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 brilho. Com muito brilho. Encima. Mais um pouquinho. O cheiro é muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você não pode esquecer dos acessórios. Eles são extremamente importantes. importantes da sua fantasia. Por favor, foca. Vamos lá. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Agora, o seu cabelo, você vai usar uma peruca. Tá? Me dá ela aqui. Ok. Ok. Então, pra gente colocar a peruca, eu vou prender o seu cabelo. Depois, eu vou colocar a touca, tá? Então, deixa eu colocar aqui ali pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Vou fazer um pouco mais baixo aqui, tá? Isso. Pronto. Agora, a touca. Tá? Tá zoa. E, tá? Tá zoa. Deixa eu fazer um toque, tá? Deixa eu fazer um toque aqui pra trás, tá? Deixa eu puxar aqui atrás, tá? Puxar aqui atrás, tá? Pronto, agora sim, da sua peruca, calma aqui, essa parte tem que ser com muito cuidado Assim, a franja eu vou ajeitar um pouquinho, tá? Pronto, uau, tá muito linda E a gente não pode esquecer de um detalhe extremamente importante Você achou que ele ia esquecer, né? Desse lado aqui, muito bem, e outra Agora sim, tá perfeito Perfeito, 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 perfeito Você tá prontinha pra nossa festa, a fantasia Prontinha, prontinha, prontinha Agora que você já tá pronta, eu também posso terminar de me arrumar E aí E aí E aí E aí